Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como ganhar até 300 reais com o aplicativo Tom no celular, tá bom? Primeira coisa pessoal, vamos entrar aqui dentro da Apple Store e esse aplicativo ele paga para vocês ir até 300 reais caso vocês consigam indicar pessoas através do aplicativo. Eu já vou mostrar como funciona esse processo aí para vocês. Primeira coisa aqui, vamos pesquisar pelo aplicativo Tom. Então entrando aqui no aplicativo Tom, a gente vai acessar aqui, ele tem uma classificação hoje de 4.9 dentro da loja, tá? É uma classificação muito boa, então significa que as pessoas estão baixando, estão usando muito esse aplicativo e o mais legal de tudo, tá pessoal? Ele paga até 300 reais aí para vocês. Então olha só, eu vou entrar aqui dentro do aplicativo, aqui mais embaixo, olha só, a gente tem aqui, algumas informações. Você clica aqui, expandir, mais e aí ele vai mostrar aqui para a gente. Você consegue vender, consegue gerenciar, tá? E aqui, crescer também e aí nessa parte de crescer, olha só a descrição que a gente tem aqui, renda extra e aí ele coloca para a gente ganhar até 300 reais por indicação nas maquininhas e crescer ainda mais. Então ele paga para vocês, tá? Uma vez que você acessar o aplicativo ali, você pode fazer as suas indicações. Então eu vou clicar aqui no aplicativo, quando você logar e entrar no aplicativo, o que vocês vão ter que fazer? É indicando pessoas através do aplicativo para você começar a ganhar aí esses 300 reais, tá bom? Então a primeira coisa é você, dentro do aplicativo, pegar o seu link de afiliado, né? Meio que é o link de afiliado ali e começar a divulgar. E aí eu já vou revelar as estratégias. O que vocês podem fazer, tá? Se você tem grupos do WhatsApp ou grupos do Facebook, você pode divulgar esse link nesses grupos. E aí essa estratégia, tem muita gente usando, tá? Essa estratégia aí funciona, é uma estratégia validada já. Então você acessa os grupos do Facebook ali, grupos de vendas, tem vários grupos de renda extra e aí você começa a divulgar esse link nesses grupos e também em grupos do WhatsApp. Então são duas estratégias super legais aí que vocês podem estar aplicando para estar começando a faturar com esse aplicativo, tá? E aí você pode ganhar até esses 300 reais aí com essas estratégias. É bem tranquilo, tá bom? Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação. E aí para você fazer o login aqui, tá? Você vai clicar aqui em entrar e aí você vai preencher e-mail e senha. Caso vocês não tenham, você vai vir aqui, ó, criar conta e aí você pode criar sua conta através dessa opção, ó. Marca essa caixinha aqui e aí são quatro etapas, bem tranquilo. Você preenche aqui a primeira etapa, segunda, terceira e a quarta preenchendo as informações aqui que são necessárias, tá? Voltando aqui, se for para o seu negócio, você também preenche nessa outra opção aqui. É o mesmo processo, são quatro etapas e aqui você preenche todas as informações que são necessárias para você ter acesso, tá bom? E aí lá dentro do aplicativo você vai conseguir fazer esse processo de indicação, tá? Indicar as pessoas aí através do aplicativo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like. Tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo.